Seja bem-vindo, invocados! E hoje, galera, trazendo mais um vídeo de Office, e esse vai ser rápido, porque eu vou tentar pegar o Warbox. Warbox! Então vamos lá na loja, vamos ver essa sorte, meu irmão. É... eu não sei que arma eu jogo... É... eu vou jogar na Scar H, mano. Na moral, vou até olhar os equipamentos aqui, ó. Então, eu vou ficar com a AK-103. Vamos ver o que o jogo vai proporcionar pra nós. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui o servidor. Mudar de servidor... não, vou botar aqui, ó, sobrevivência. Espera aí, deixa eu mudar aqui o servidor. Vou botar o servidor, esse aqui, ó. Servidor 5. Eu vou botar em sobrevivência. Pronto, vou pra cá. Agora eu vou pra loja. Vamos ver aí essa macumba, né? Eu não tenho certeza de nada, mas vamos testar alguma bobagem. Então eu vou aqui na Scar H, meu irmão. Essa arma aqui, muito linda. Era pra vir a Scar H normal, velho, nessa Warbox, tá ligado? E ajuda bastante. É, vamos lá. Vou jogar... Três caixas. Bora ver se vem, né? Esperar cair aí tudo. E abrir. Nossa, veio por três horas, mano. Vamos jogar agora quatro caixas. Quatro caixinhas, quatro caixinhas, mano. Vamos ver aí. Joguei três, agora quatro. Vamos ver o que vem. Uma hora, skin, skin. Nossa, velho, que azar. Jogar duas. Jogar duas. Não veio nada. Jogar as cinco, mano. Que loucura, cara. Que loucura, mano. Não veio porra nenhuma. Acredita, cara? Nossa, velho. Vou jogar mais cinco, mano. Vamos ver se vem. Uma hora. Um dia. Vou jogar aqui mais... Deixa eu ver... Duas. Nossa, velho. Vou gastar logo uns 10k aqui. Vai ficar 150 ali. Olha, veio permanente. Boa, cara. Com 50k de caixa, eu consegui aí a Cyber Slayer FN Scaragar. Beleza? Agora, isso é questão de sorte, mano. Muita sorte. Agora, eu vou pegar esses 3k pra ficar fechadinho. Mas, antes disso, eu vou mostrar a vocês aqui. Como é ela, né? Aqui. Deixa eu botar a permanente que eu peguei. Cadê? Aqui, ó. Permanente aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ela é bonita, cara. Bonita ela é pra caramba. Tem todas as miras. Muito show de bola, cara. Muito show de bola. Só que, como é foda, meu irmão. Pra pegar a Orbox, você precisa ter muita sorte, cara. Muita sorte. Não é bem assim que você pega a Orbox, beleza? Então, vamos voltar. Eu vou jogar aqui. Só pra finalizar. Pra ficar os 150k ali. Eu vou jogar na Scout. Jogar uma caixa. Pronto. Ficou 150k. Fechadinho. Vamos abrir aqui. Só pra... Ah, veio uma hora. Pelo menos veio uma arma. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só quis mostrar pra ver se ia gastar muito, mas... Como vocês podem ver, eu gastei 50k de cash pra pegar a FN Scaragar, a versão Cyber Slayer. Então, valeu, galera. Falou. Tamo junto, bocados. Sempre. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.